Eu sou cardiologista, sou neutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine, Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson, em Filadélfia, fui diretor médico da Merck-Sharpen Domino, nos Estados Unidos, e fui vice-presidente da Novartis, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional, e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Alex Carrell ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Instituto, depois de ele ganhar o prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha, e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular, é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta eu ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe em uma água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável, num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que a água que o meu peixe está vivendo, depois eu vou cuidar do peixe. Porque o primeiro tem que limpar a água. Porque ele ficou doente, porque a água estava suja. O que é importante numa água? O primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer? Você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7.35 a 7.45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa, e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então, quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Para você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa o refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que o seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o que, você não entende. Também puderam, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse que vai acontecer. Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia.